Prevejo um jogo muito difícil pela competição que nós estamos disputando, uma equipe que está na ponta da tabela, e eu já tive a oportunidade de passar por aqui, sei que os primeiros minutos a torcida vai incendiar, mas isso pode ser uma coisa que pode ser julgada contra eles também, se eles não conseguiram o resultado, então a nossa equipe está bem concentrada, nós sabemos o que fazer, nossa equipe é uma equipe experiente, com grandes jogadores, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e surpreender com a vitória. Eu vejo um momento bom, um momento de crescente, onde a nossa equipe vem fazendo grandes jogos, nos últimos jogos a nossa equipe acabou não sofrendo tanto, começamos a fazer os nossos gols, onde a gente não conseguia efetuar nas primeiras rodadas, então eu venho muito feliz, acho que a equipe vem muito feliz no momento que a gente vem fazendo com o resultado e as vitórias, espero conseguir mais uma vitória e buscar nosso objetivo, que é estar ali no G4. Tchau! Tchau!